Olá, amigos que estão me acompanhando aqui pelos canais do Facebook, YouTube e também da rádio do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Eu sou a Maria Cristina Nardi e estou aqui com vocês para refletir um pouquinho a respeito da doutrina de Jesus, a respeito da doutrina espírita, no programa Reflexões. Então, eu vou fazer uma pequena prece. Para iniciarmos, peço a vocês que elevem seus pensamentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, estamos iniciando mais uma reflexão a respeito da sua palavra, do reflexo que isso tem nas nossas vidas e pedimos que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, que essas palavras nos façam melhorar nosso nível de pensamento e termos novas atitudes a partir do que estudarmos hoje. Agradecemos muito por esta oportunidade e que assim seja. Graças a Deus. Então, amigos, hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre um texto que se chama Ajudemos a Vida Mental, psicografado por Francisco Cândido Xavier, O Espírito Emmanuel, do livro Fonte Viva, capítulo 144. Eu peguei também, esse texto está publicado no livro Evangelho por Emmanuel Mateus, um livro onde foram catalogados todos os textos que Emmanuel comentou o Evangelho e foram classificados por evangelista. Então, esse livro aqui que eu estou acompanhando é do livro de Mateus. Então, Ajudemos a Vida Mental. Primeiramente, eu vou ler o texto e depois nós vamos começar a falar sobre ele. E seguiram-no turbas numerosas da Galiléia, de Decápole, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. Mateus, capítulo 4, versículo 25. Ajudemos a Vida Mental. A multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. Inútil a interferência de quantos se interpõe entre ela e o Senhor, porque, de século a século, a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana. E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular. Alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício da meditação. Seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum, no plano, no ideal e na atividade em que se encontre. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a glória da vida eterna. Então, neste texto aqui, inicialmente, o Emmanuel traz esse versículo bíblico, que está no capítulo 4, versículo 25 de Mateus. Jesus sempre era seguido por uma multidão muito grande, por muitas pessoas. A força do magnetismo dele era tão grande que ele arrastava a multidões. E nós vamos ver aqui, na análise do primeiro parágrafo, que existe uma distinção entre multidão e discípulo, aquele que já alcançou a busca, pelo menos está buscando os conhecimentos do mestre. Então, aqui no primeiro parágrafo, o Emmanuel fala que a multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Bom, pessoal, basta que nós andemos pelos nossos bairros, onde nós moramos, para que a gente verifique a quantidade de igrejas que estão despontando. Às vezes, num lugar que era um mercadinho, que era uma farmácia e fechou, o pessoal vai lá e abre uma igreja. Então, por que isso está acontecendo? É porque o povo tem essa demanda. E se tem demanda, vai ter também quem atenda, vai ter essa oferta de igrejas, aí tentando trazer para esse povo um pouco de esperança. O povo procura Jesus para ter uma esperança para os seus problemas do dia a dia, inicialmente. não procura, sim, procurando aqueles valores espirituais mais profundos, que são comuns àqueles que já estão numa jornada mais evoluída e com a busca do conhecimento espiritual. Em primeiro lugar, o povo procura as igrejas pensando nos seus problemas particulares, na sua falta de emprego, a falta de dinheiro, etc. E buscando mesmo um apoio, uma consolação numa religião. Então, a distinção que eu falava com vocês entre multidão e discípulos é que assim, olha, a multidão, em geral, ela é imediatista. Multidão aqui entendida quando ela é falada dentro da Bíblia, não é? E também nós podemos considerar aqui a multidão nos nossos dias, né? Essas pessoas que ainda não têm tantos valores espirituais arraigados dentro de si, não é? Então, a multidão é imediatista. Ela, no exemplo de quando Jesus foi crucificado, a multidão escolheu que Jesus fosse crucificado e Barrabás fosse solto. Então, isso é um fenômeno de multidão. As pessoas seguem muito o que as outras estão falando. Não tem um raciocínio próprio, né? É uma escolha de longo prazo, né? Então, como que as pessoas têm que fazer para se desgarrar desse comportamento de multidão, né? Fazendo escolhas a longo prazo, deixando de olhar só para aquele dia de hoje e olhar para um longo prazo, para uma eternidade que nós temos pela frente, né? Para que nós possamos nos compreender como espíritos que vai ter que se basear nessa escolha inicial aí para seguir o seu caminho, né? Então, nós vamos ter benefícios espirituais com essas escolhas de longo prazo, né? A opinião da multidão tem importância para a pessoa quando ela está conectada à multidão, que é fazer parte dela. Então, se você se importa tanto em seguir padrões especificados por uma sociedade, né? Principalmente de consumo, do que vestir, do que, de como se portar, é uma conexão que nós temos ainda com essa multidão, que nós precisamos nos sentir fazendo parte dela, né? Mas só que essas opiniões, essas tendências da multidão, elas são de momento, não é? Elas não têm, assim, uma fixação. Dependendo do que está acontecendo ali, já muda e pronto. Tem uma fluidez muito grande, né? O mundo líquido, como diz o filósofo Bauman, né? Então, ela muda de opinião com relação a Jesus, por exemplo, no período de cinco dias que medeia entre o Domingo de Ramos, que Jesus chegou e foi aplaudido, fizeram aquela festa para ele, e a sexta-feira, onde ele foi escolhido para ser crucificado, né? Então, vocês veem que as pessoas mudam de opinião, assim, rapidamente, de acordo com o que está mais na moda pensar, né? No capítulo 103 do livro Vinha de Luz, né? No texto Perante a Multidão, então, Emmanuel fala que a multidão falou que os discípulos estavam embriagados, né? Então, a multidão, às vezes, vai falar que as pessoas que seguem Jesus estão loucos, estão, entre aspas, embriagados por uma doutrina que não faz sentido, que aquela pessoa seja boa, faça renúncias, né? Vai colocando, assim, as opções de um cristão ou de uma outra religião que também segue os princípios universais do amor ao próximo, da paz. Então, contam aquela pessoa como um desequilibrado, um louco, porque a pessoa saiu do padrão de normalidade esperado por aquela multidão, né? E isso não deve fazer parte das preocupações de quem segue Jesus. Nós devemos ter sempre uma postura de compreensão por aquelas pessoas que estão nos acusando e fazer aquela análise para verificar se nós realmente estamos no caminho correto e continuar. Continuar sempre em frente, porque lá na frente Jesus nos aguarda, né? Para saber se nós realmente ficamos firmes naquele caminho junto com Ele, né? Então, um dos gestos mais típicos de multidão seriam, assim, comentar o comportamento alheio com nevindade, né? Isso pode jogar a vida de uma pessoa na lama quando você fala sem pensar nas consequências, fazendo julgamentos. isso não é o comportamento de uma pessoa que já esteja seguindo Jesus, né? As fake news, por exemplo, que as pessoas compartilham sem discutir, sem conferir se é verdade, disseminando a mentira no nosso mundo virtual, que pode também trazer uma destruição da vida de pessoas, essas fake news, né? Pode acabar com as reputações aí, né? Agora, quem já está na posição de discípulo, né? que é aquele que segue Jesus, a pessoa é sensata, é lúcida, se tiver que falar com alguém, né? Sobre um erro que aquela pessoa cometeu, vai falar com amor, com carinho, para que a pessoa compreenda bem, para que a pessoa não fique ofendida, né? Vai ter uma postura diferente. se for transferir uma notícia, primeiro vai conferir, vai verificar. Não vai ser aquela pessoa que fica fazendo julgamentos, que fica analisando o comportamento alheio, porque vai estar totalmente ocupado em analisar o seu próprio comportamento, né? Então, uma pessoa tem uma postura diferenciada, ela não vai seguir multidões para se sentir acolhido por ela, né? Ele vai tentar fazer as coisas de acordo com o que é pedido por Jesus para ele, né? Irreverência e ironia diante da verdade, né? Os que são dedicados à verdade de Jesus sofrem zombaria, ironia, irreverência, né? E a multidão é apegada à casca, à aparência, são inconscientes, inconsistentes, aquelas pessoas que realmente vão aonde o barco as leva sem procurar remar, né? O discípulo ele vai pegar no remo e vai colocar a vela no barco e a sua vela, o seu vento vai ser a palavra de Jesus, né? Então, num primeiro momento nós podemos até ter a ilusão de que a multidão o aceita, né? Naquele exemplo que eu dei de Jesus que ele foi acolhido por aquela multidão, então se tem a impressão que ele foi aceito, que ele é amado pela multidão, né? E depois com o tempo a multidão se revelou como ela realmente é, né? Que foi levada pelos ventos das palavras dos fariseus que os convenceram que Jesus merecia morrer na cruz, né? Então, sobre o primeiro parágrafo era isso que eu queria dizer, né? Mas mesmo assim nós temos que tomar por um princípio aqui do que Emmanuel está dizendo que a multidão continua seguindo Jesus, continua buscando encontrá-lo. Então, qual que é a nossa função ali, né? Ajudá-los a mobilizar esses recursos para encontrar Jesus. Mesmo sabendo que ainda estão naquela situação de inconstância espiritual, é a nossa função se nós já nos sentirmos naquele momento em que nós somos os discípulos, né? Ajudá-los a encontrar esse caminho, né? O segundo parágrafo aqui, Emmanuel fala procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. Aí, no livro Fonte Viva, no capítulo 104, o Emmanuel fez um texto muito bonito que fala diante da multidão e ele fala assim, raramente a multidão tem encontrado o tratamento a que faz jus. Muitos que têm autoridade, fortuna, inteligência e poder os humilham e subjugam a seu talante. Políticos exploram-lhe as paixões em proveito próprio. É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Ajudemos o povo a pensar, a crescer e a aprimorar-se. Mais à frente ele fala quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade inteira. Então, quando nós partimos do princípio que todas as pessoas estão irmanadas conosco, fazem parte de uma mesma comunidade humanidade global, universal, que seriam os nossos irmãos e merecem todo o nosso cuidado e é o que Emmanuel nos fala aqui, nesse segundo parágrafo, que eles estão sequiosos de conforto e revelação. E quem vai dar esse conforto e essa revelação para eles? aqueles que já estão um pouquinho mais adiante nos estudos, que já encontraram uma maneira de ter este contato mais pessoal com Deus, com Jesus. Então, nós temos o dever, sim, de ajudar esses nossos irmãos aí que estão ainda na multidão. o terceiro parágrafo, Emmanuel fala assim, inútil a interferência de quanto se interpõe entre ela e o Senhor. por quê? De século a século a busca e a esperança se intensificam. E isso por quê, gente? Porque as pessoas estão evoluindo, não é? Nós todos estamos num processo de evolução e cada vez mais os espíritos estão deixando de lado aquelas posturas típicas de multidão porque já encontraram valores espirituais suficientes para que possam buscar as coisas do alto, não é? Numa encarnação só a gente já consegue fazer esse avanço, basta vocês olharem para si mesmos aí no período que me deu o seu nascimento até agora. Quantas coisas você já aprendeu, quantas que você já teve que assimilar, não é? então de uma postura às vezes que nós tínhamos antigamente que nós seguíamos tudo que as pessoas falavam sem refletir hoje com a maturidade nós já estamos mais reflexivos já estamos tomando nossas decisões pelos valores que nós aprendemos que são os corretos, não é? Então se numa encarnação nós fazemos isso imagina quantas que essas pessoas que vão ter inúmeras encarnações milhares de encarnações quanto que elas irão aprender e irão sair dessa postura de multidão aí, né? E quando alguém está nessa caminhada a espiritualidade está ali dando apoio dando força àquela iniciativa o espírito vai se fortalecendo ficando imune a essas interferências e aqui eu vou ler para vocês a questão 491 do livro dos espíritos que fala sobre o nosso espírito protetor, né? O espírito protetor qual é a missão do espírito protetor? Kardec perguntou e os espíritos falaram que é de um pai em relação aos seus filhos conduzir seu protegido pelo bom caminho ajudá-lo com seus conselhos consolá-lo em suas aflições e manter sua coragem nas provações da vida e aqui no 495 eu marquei só um trechinho pensar que se tem sempre perto de si seres superiores que estão sempre prontos a vos aconselhar a apoiar a ajudar a escalar áspera montanha do bem e que são amigos mais certos e mais devotados que as mais íntimas ligações que se pode obter nesta terra não é uma ideia muito consoladora esses seres estão aí por ordem de Deus foi ele quem os colocou perto de vós aí estão por amor a ele e cumprem junto a vós uma bela mas penosa missão sim em qualquer lugar que estiver estarão convosco nos cárceres hospitais antros de vício na solidão nada vos separa desse amigo que não podeis ver mas do qual vossa alma sente os mais suaves impulsos e ouve os sábios conselhos então além daqueles seres encarnados que estão ali os nossos pais que estão ali para nos proteger que estão ali para nos ensinar as boas coisas da vida que nos levam para o caminho do bem nossos professores nossos amigos nossos irmãos todas as pessoas que nos rodeiam encarnadas ainda nós temos os nossos familiares desencarnados que também estão cuidando de nós e também o nosso espírito protetor então como o Emmanuel fala aqui é inútil a interferência de quantos se interpõe entre ela e o Senhor porque vai haver sempre uma força do mal querendo impedir que essa pessoa avance mas também vai ter forças do bem ajudando essa pessoa avançar então nós temos a esperança a fé a certeza de que o bem vence de que essas forças positivas que estão nos levando para uma condição melhor de seres que já estão aí encontrando a compreensão da vida através dos ensinamentos de Jesus nós temos assim a certeza de que esses espíritos do bem tanto encarnados como desencarnados são os que vencerão essa batalha aí mesmo porque depois que uma pessoa toma uma decisão de seguir em frente ela tem vontade ela ela mesma é capaz de afastar todas essas energias aí que poderiam impedi-la de alcançar este objetivo ao parágrafo quarto Emmanuel fala assim não nos esqueçamos pois de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes então às vezes nós podemos pensar assim poxa mas o que eu posso ensinar para as pessoas se eu não sei nada eu ainda também sou um aprendiz eu estou começando a aprender agora gente qualquer coisinha que você ensine é maravilhoso para o seu próximo não é e nós não podemos esquecer que a caridade ela envolve várias ações né pensamentos palavras ações então quando nós enviamos uma uma boa vibração para alguém nós estamos fazendo fazendo de uma certa forma uma caridade né e no na questão 886 aqui o Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade tal como Jesus a entendia e os espíritos respondem que a benevolência para com todos indulgência para as imperfeições alheias perdão as ofensas então cada vez que nós fazemos isso nós estamos exemplificando e tem um velho ditado que fala assim as palavras convencem mas os exemplos arrastam ou seja se você na sua vida tiver uma atitude de benevolência para com seu próximo de perdão de compreensão pelas suas imperfeições tendo sempre aquele cuidado aquele amor com seu próximo como você gostaria que as pessoas estivessem com você você está ensinando também não é só com palavras né e a questão 643 do livro dos espíritos há pessoas que por sua posição não tem a possibilidade de fazer o bem e os espíritos respondem não há ninguém que não possa fazer o bem somente o egoísta nunca encontra oportunidade para praticá-lo basta estar em relação com outros homens para ter como fazer o bem e cada dia da vida oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo pois fazer o bem não é apenas ser caridoso é ser útil na medida do possível todas as vezes que o auxílio se fizer necessário os bons exemplos aquelas atitudes de auxílio que nós prestamos ao nosso próximo desde ajudar a colocar um peso no caixa do supermercado carregar uma sacola para uma pessoa idosa ou ajudar um animalzinho que seja nós estamos ali refletindo no mundo aquilo que nós já somos capazes de executar e isso é um exemplo isso é uma maneira de nós ensinarmos o nosso próximo então embora nós ainda também sejamos aprendizes nesse caminho nós já temos algo a oferecer para as pessoas sim no quinto parágrafo Emmanuel fala ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se então é como eu vinha dizendo em qualquer posição que você esteja qualquer posição que a pessoa ocupe profissionalmente intelectualmente se ela tem educação formal ou não se ela tem recursos financeiros ou não ela sempre vai ter uma forma de ajudar o próximo a engrandecer-se né então o que que acontece quando você quer engrandecer o outro você tem que deixar o seu eu de lado então o seu egoísmo é vencido né é para deixar o outro crescer com a sua ajuda você teve que deixar de lado um pouquinho é a preocupação consigo mesmo e isso perante Deus tem um mérito muito grande porque aquela pessoa depois que ela tem aquele empurrãozinho para ir em frente na sua caminhada de crescimento ela vai ter um impulso vai ter uma uma vida diferenciada e se foi graças a sua atitude então esse mérito é seu assim como se você humilhar aquela pessoa colocar ela para baixo fazer com que ela compreenda que o ódio que é o caminho você está colocando ela num caminho que às vezes é muito difícil de retornar e a responsabilidade também será sua né então depende de nós optar qual qual postura nós vamos adotar perante o nosso próximo se vamos levá-lo para baixo ou para cima né vamos engrandecê-lo ou vamos diminuí-lo então sempre a nossa postura deve ser a de engrandecer nosso próximo o sexto parágrafo o Emmanuel fala assim boa vontade cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana e contribuir para a coletividade para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina então o que é boa vontade é aquela boa disposição aquela atitude favorável agradável em relação a algo ou alguém está no dicionário essa definição né então é aquela atitude de estar sempre disposto a auxiliar não é boa vontade e abençoados são os homens de boa vontade como dizia Jesus né e aqui na questão 917 do livro dos espíritos tem um trechinho que o espírito Fenelon ele fala assim o egoísmo é baseado na importância da personalidade ora o espiritismo bem compreendido repito faz ver as coisas de tal altura que o sentimento da personalidade de certa forma desaparece diante da imensidão destruindo essa importância ou pelo menos reduzindo a personalidade as suas proporções reais o espiritismo necessariamente combate o egoísmo o contato do homem com o egoísmo dos outros muitas vezes o torna egoísta porque ele passa a sentir a necessidade de manter-se na defensiva vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele o homem é levado a também ocupar-se de si mesmo mais que dos outros que o princípio da caridade da fraternidade seja a base das instituições sociais das relações legais de povo para povo e de homem para homem e o homem pensará menos em si mesmo quando vir que outros nele pensaram sofrerá a influência moralizadora do exemplo e do contato diante do transbordamento de egoísmo é preciso uma verdadeira virtude para se abdicar de sua personalidade em prol dos outros que quase sempre não a reconhecem é sobretudo aos que possuem essa virtude que o reino dos céus está aberto a eles sobretudo está reservada a felicidade dos eleitos pois em verdade vos digo que no dia da justiça quem quer que tenha pensado apenas em si mesmo será posto de lado e sofrerá pelo abandono então como vocês podem ver aqui nós deixando como eu já tinha falado no parágrafo parágrafos anteriores o nosso eu de lado para nos preocuparmos com os outros colocando a colaboração e a boa vontade como diretrizes para as nossas ações com as pessoas pensando no bem coletivo nós realmente vamos atingir aquela sintonia da nossa mente que está aqui encarnada com a mente divina que todos aqueles ensinamentos que Jesus nos trouxe nos conectam com com Deus porque são as leis dele que estão expressas ali naquelas palavras de Jesus então quando nós observamos até a natureza nós percebemos que existem animais por exemplo um passarinho que fica nas costas de um hipopótamo para retirar ali uns bichinhos que ficam na pele dele então nós percebemos que existiu ali uma cooperação é lógico que ele está interessado naquele alimento mas ele também está cooperando com o outro e o ser humano precisa aprender com a natureza esse aí quantos cachorrinhos aí que nós vemos amamentando gatinhos ou vice-versa então vamos aprender a cooperar tirar um pouquinho essa visão egoísta de que nós precisamos fazer só por nós para fazermos um pouquinho pelo outro né então a nossa mente né como se ela fosse uma grande usina operadora de ondas com frequências peculiares com a qualidade da da emissão isso aí está na nossa própria natureza do nosso pensar de nosso sentir então nós precisamos vigiar nosso pensar né nós precisamos para atingir essa conexão com as energias divinas nós precisamos fazer aquilo que Jesus nos disse não é vigiar e orar porque quando nós oramos quando nós estamos vigilantes estamos pensando positivamente estamos incentivando que a ligação das pessoas que estão ao nosso redor com esses valores espirituais né nós estamos aumentando a capacidade da humanidade de emitir boas vibrações e isso vai ser bom até para nós porque se mudar a vibração geral do nosso planeta vai ser bom para nós que já conseguimos fazer isso com um pouquinho mais de tranquilidade né ainda não completamente lógico nós não temos essa estabilidade vibracional ainda mas na medida que nós ensinamos os outros a atingirem esse grau de equilíbrio vibracional conforme nós temos essa possibilidade nós vamos melhorando a conexão do próprio mundo né vai melhorando a atmosfera fluídica da terra a psicosfera o nosso ambiente espiritual de acordo com aquela faixa vibratória que nós estamos vibrando e isso nós podemos perfeitamente ensinar a quem está do nosso lado ali necessitando né e a gente também pode atingir isso com aquelas escolhas que nós fazemos no dia a dia né o programa de tv que nós escolhemos para assistir a música que nós escolhemos para ouvir as nossas leituras o que nós estamos fazendo com o nosso tempo ocupando com coisas boas que vão melhorar esse nosso nível vibratório ou estamos ocupando com violência e toda sorte de coisas que levam a nossa vibração lá embaixo né então é nosso dever sim ensinar essas pessoas que ainda não se deram conta de como as coisas funcionam de que isso daí vai ser bom para elas descerra-se a nossa frente próximo parágrafo precioso programa nesse particular alfabetização leitura edificante palestra educativa exemplo contagiante na prática da bondade simples divulgação de páginas consoladoras e instrutivas exercício da meditação então são frentes de trabalho né que nós temos aí e onde nós podemos lançar sementes do bem nós podemos alertar ensinar dar bons exemplos né é importante nós fazermos por nós aprendermos as coisas para nós termos o que oferecer para os outros né então os que estão mais próximos vão sentir essa melhoria nossa e isso vai ampliar os horizontes dessas pessoas porque elas vão ter sim em nós um bom exemplo a seguir então o trabalho gente é o que não falta né e fazer trabalhos voluntários e trabalhos no bem só traz benefícios para quem está fazendo né então por que não fazer é uma oportunidade de aprender com os outros obter experiência dentro da área de atuação da pessoa desenvolver ideias inovadoras você vai ter um maior bem-estar vai afastar-se do tédio aprimorar sensibilidade e empatia desenvolver habilidades sociais fazer amigos que têm interesses comuns todas essas são vantagens que eu fui anotando aqui que a pessoa que faz um trabalho voluntário que faz o bem obtém para a sua própria vida então você está fazendo sem interesse nenhum porque é isso que é o valor do trabalho voluntário mesmo que esse trabalho voluntário não seja aquele trabalho voluntário formal que você tem aqui lá toda semana esse trabalho voluntário que Emmanuel nos propõe aqui de auxiliar essas pessoas que estão no nível de multidão a crescerem um pouquinho se você fizer isso você vai estar fazendo um bem para si mesmo o próximo parágrafo Emmanuel fala assim seja nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais então esses valores íntimos e pessoais nós podemos despertar nas pessoas a vontade de conhecer as distinções entre o bem e o mal entre o certo e o errado o dever e a irresponsabilidade a honra e a desonra a nobreza e a vulgaridade o que é lícito e o que é irregular o que é liberdade e o que é libertinagem se nós já sabemos já temos esses valores então nós podemos ir com as nossas palavras com as nossas ações despertando isso nas pessoas o próximo parágrafo auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum no plano no ideal e na atividade em que se encontra então como que nós podemos auxiliar a pessoa a dar o melhor que ela tem a dar dando o melhor de nós construindo uma relação de confiança com essas pessoas para que quando elas nos ouvirem elas compreendam que nós estamos desinteressados que nós realmente queremos o seu bem e que aquilo que nós estamos falando é algo que vai trazer um benefício espiritual para ela então essa confiança vai fazer com que ela saiba que os medos os defeitos e obscuridades internas que ela tem não são grandes o bastante para ofuscar todo o bem que podemos oferecer porque às vezes a pessoa pensa nossa mas eu tenho tanto defeito como que eu vou mudar isso eu não tenho a pessoa não encontra saídas não tem assim uma perspectiva de encontrar uma forma de sair daquela situação que ela está na vida dela e às vezes uma sugestão uma palavra que você fale que a pessoa possa compreender que ela pode sim mudar aos pouquinhos que ela pode tomar pequenas atitudes que vão encaminhá-la para essa modificação mas para isso como eu falei antes ela tem que confiar em você que aquilo que você está falando compensa que ela invista naquela nova atitude e ela tem que ver que você é capaz de dar o melhor de si então quando a gente está aí numa empreitada qualquer eu acredito assim que em cada coisa que nós formos fazer nós vamos dar sempre o melhor de nós isso eu creio que é assim libertador porque você sabe que você se esforçou ao máximo daquela condição que você se encontra hoje não é às vezes até procurando uma forma de fazer as coisas melhor se espelhando em outras pessoas que já fazem melhor do que você então esse esforço de crescimento tanto moral como intelectual ele não é solitário ele depende de outras pessoas que estão ao nosso redor as pessoas elas têm que tomar essa noção dessa capacidade de ajuda mútua que elas têm entre elas então se você tem dificuldade em determinada coisa você busca auxílio de quem já está um pouquinho à frente naquela dificuldade que você tem e aquelas pessoas que estão com uma dificuldade que você já venceu você vai lá e ensina é tão simples seria tão bom o nosso mundo se todo mundo pensasse assim se todo mundo quisesse cooperar para ver o outro subindo um pouco né em todos os níveis tanto espiritual como financeiramente como sabe como pessoa quantas vezes aí nós vemos as pessoas só falta se degladiarem por causa de uma promoção no emprego desrespeitando o colega colocando toda a experiência dele em risco fazendo fofocas para que ele perca aquela oportunidade então isso não é necessário não é a pessoa ela tem que fazer brilhar a sua luz como dizia Jesus não é e só quando ela realmente tem merecimento conhecimento que ela vai demonstrar com as suas atitudes é que ela vai obter algo e aquilo que é da pessoa que ela tem que obter que está no plano encarnatório dela ela vai obter seja qual for a dificuldade que estiver na frente então ninguém precisa ser egoísta pensar só em si mesmo e relegar os princípios morais ao zero para poder alcançar o sucesso em qualquer parte da sua vida então é assim que nós podemos oferecendo o melhor de nós e fazendo com que essas pessoas tenham confiança que as nossas atitudes são desinteressadas é que nós vamos poder auxiliá-los nessa parte aí o próximo parágrafo aqui o Emmanuel fala assim orientar o pensamento esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos então essas expressões aí orientar o pensamento o que que é é você ter a capacidade de diferenciação você ter fazer um bom uso da razão humana usar essa razão para compreender a sua realidade ter bom senso esclarecer o pensamento esclarecer o pensamento é você ter autocontrole na liberdade não nos acomodarmos sairmos em busca do saber causas que impedem a gente de alcançar esse esclarecimento do nosso pensamento comodismo preguiça e covardia afinal de contas quando nós nos dispomos por exemplo estudar não vai ser fácil ninguém disse que vai ser fácil você vai ter que dedicar horas da sua vida recursos financeiros para comprar livros para pagar uma escola ou fazer um estudo para fazer um vestibular para ir para uma escola pública mas nada disso vai ver de graça então para esclarecer o seu pensamento para você ter assim aquele crescimento você vai ter que fazer investimento e isso envolve você deixar sua preguiça seu comodismo de lado sair daquela zona de conforto e buscar ali um entendimento do seu pensamento mesmo e sublimar o pensamento suplimar o pensamento é compreender que cada mau pensamento é infrutífero que cada ódio faz parte de um processo que vai te destruir que vai liquidá-lo e você vai ter que fazer uma separação do seu lado primitivo e o seu lado necessário trazer à tona o seu lado racional então você vai ter que ter consciência do seu pensamento em primeiro lugar para você ver que aquilo que você está pensando não é uma coisa boa e aí você vai pegar aquele pensamento vai racionalizá-lo vai colocar os valores morais ali e vai deixar aquele pensamento de lado voluntariamente e vai fazer alguma coisa para neutralizar aquele pensamento então vamos supor que você esteja com muita raiva de uma pessoa e você queira matá-la estou dando um exemplo assim no extremo não é pessoal só para exemplificar mesmo então ali você sabe que é o teu lado primitivo que está falando aquele ser irracional que ainda mora ali dentro de você que está te dando vontade de agredir aquela pessoa então você vai fazer o que? você vai tentar se acalmar usando a sua razão você vai pensar que ninguém que está vedado as pessoas retirarem a vida de alguém agredirem alguém porque isso vai contra todas as leis de amor de caridade que Jesus nos ensinou está contra as leis humanas e que você já está numa fase evolutiva que não é mais necessário que você tome uma atitude dessa então por exemplo a pessoa te prejudicou enormemente ali nós temos aí o poder judiciário para você ir lá entrar com uma ação judicial para se ressarcir daquele prejuízo que a pessoa te deu não tem necessidade de atitudes destrambelhadas que vão fazer mal para o outro e mal para você também então é nesse sentido que nós temos que sublimar o nosso pensamento aí né o Emmanuel fala aqui também que quando você orienta esclarece e sublima seus pensamentos né nessa maneira como eu estou explicando para vocês então você garante a redenção do mundo né o que que é essa redenção do mundo né redenção significa redimir remir significa libertação reabilitação reparo salvação então o que que é a redenção do mundo é um mundo liberto de pessoas primitivas liberto de energias que se deixam levar né de pensamentos que se deixam levar pela sua parte mais primitiva mais irracional e então esse mundo vai ficar livre desse tipo de atitude para ser um mundo mais civilizado onde as pessoas pensam umas nas outras tentam fazer o bem umas para as outras e isso é o começo da regeneração mesmo né quando as pessoas abandonam esses hábitos violentos de conquista de espaços de lutar pelos seus direitos de uma forma aí deslocada não é pensando tanto na regulação social nós temos tantas leis aí que garantem esse acesso à justiça para todos né mesmo aqueles que não tem recursos financeiros podem hoje tranquilamente buscar seus direitos através de órgãos públicos aí que estão disponíveis para a população para que se busque um direito em juízo né então nós temos essa parte humana e nós temos também a justiça divina que não se comprasse com essas atitudes violentas nossas né que o que Deus deseja de nós é que nós aprendamos a sermos carinhosos amorosos nos preocupemos com o nosso próximo amemos o nosso próximo de uma maneira que não traga nenhum malefício para eles né aqui no último parágrafo Emmanuel fala assim ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna então é isso aí nós temos que fazer esse esforço de ajudar as pessoas a encontrar Jesus e nós vamos fazer isso se nós mesmos estivermos empenhados em encontrá-lo né e isso é um caminho que todos nós somos convidados a a fazer desde que ele veio até reencarnou aqui num mundo que pra ele como um espírito crístico foi muito difícil não é porque ele não tinha necessidade de passar karmicamente por tudo que ele passou então pra ele foi difícil mas ele veio deu o seu recado e deixou aí pra nós então nós temos que ter essa disposição de buscá-lo e ajudando as pessoas que estão ao nosso redor a chegar ao mesmo ponto aí de evolução e de busca por essa vitória da vida eterna porque quando nós encontramos esse caminho nós já somos vitoriosos ainda que falte um caminho muito grande pela frente a esperança pode tomar conta do nosso coração porque nós sabemos que nós finalmente saímos daquele caminho bifurcado que existe entre o bem e o mal e decidimos por um caminho só isso vai trazer um equilíbrio muito grande pro nosso espírito e nós vamos atingir aí todo o conhecimento que nós estivermos dispostos a buscar ok então são essas as reflexões que eu tinha pra fazer sobre esse texto espero vocês no próximo programa na próxima quinta-feira pra mais uma reflexão de um outro texto que nós vamos estudar junto com vocês tá vamos fazer uma prece pra encerrar o programa então querido amado mestre amigos da espiritualidade aqui presentes agradecemos por esta oportunidade de estudo de reflexão sobre a nossa o nosso dever de estarmos sempre dispostos a ajudar as pessoas que estão necessitando encontrar um caminho que as leve a um equilíbrio maior a encontrá-lo Jesus a ter acesso as suas as suas palavras de amor e de libertação agradecemos por tudo e te pedimos que nos dê esta força que nos dê esta recordação no nosso dia a dia que a sua luz se acenda dentro do nosso coração para que nós possamos levá-la a todos que nos cercam muito obrigada que assim seja então meus amigos fiquem com Deus uma boa semana um bom final de semana a todos que Jesus os abençoe e até a próxima semana Música Música Música